...atuando fortemente também em investimentos associados a questões sociais, mas também com capital comprometido muito significativo para o Brasil. Temos a questão também do Banco Central ter aprovado recentemente o funcionamento do Bank of China, trazendo um reflexo muito positivo de que os bancos internacionais continuam vislumbrando o posicionamento no Brasil. Aí, muito mais associado, Tomás, no caso do Bank of China, à questão da internacionalização dos bancos. A relação comercial Brasil-China está se intensificando. Então, o Bank of China já identificou a oportunidade, considerando essa relação, de operar no Brasil. Então, o Banco Central autorizou a operação do Bank of China. Eu estou dando alguns exemplos de aspectos positivos, independente da Copa do Mundo. Depois nós vamos fazer uma associação com a Copa do Mundo. O movimento constante de fusões e aquisições, ela não parou. Então, isso é um bom termômetro da economia. Uma economia pulsante. Empresas comprando, vendendo, funcionando, buscando melhores alternativas de investimentos. E agora, mais recentemente, o Santander fazendo essa captação expressiva, espetacular. Fazendo essa captação recorde absoluto. Recorde absoluto. E aí já passamos também pela fusão do Itaú com o Unibanco, no momento da crise, dando uma lição espetacular. O Itaú, o Unibanco hoje, está entre os 14 maiores bancos do mundo. O Bradesco adquirindo o IB, o Banco do Brasil se associando ao Banco Votorantim, a nossa caixa. Então, são todos os movimentos. Existe aí uma grande movimentação financeira também, no sentido de fusões, aquisições, incorporações. E no meio disso tudo, a Moody's ainda dá o investment grade para a gente, que era a terceira agência que faltava. E não só a Moody's, como também as três principais agências de risco, na verdade, que é a Moody's, Standards e Pools, e a terceira, eu me esqueci agora, me falha a memória, que já deram o investment grade para o Brasil. Isso colabora para esse cenário positivo também. Eu diria que esse conjunto de fatores é que colabora para o cenário positivo. Essa conjunção de fatores. Não adianta você ter só um movimento isolado. O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma conjunção de fatores que corroboram a afirmação de que o Brasil está no radar do mundo. E, além disso, a relação crédito-PIB acima de 40%, as vendas do varejo crescendo acima de dados históricos. É expressivo o crescimento das vendas do varejo. E aí você traz tudo associado, está certo? É o cartão de crédito e o crédito de forma geral. Setor imobiliário também, né? Setor imobiliário também está apresentando já uns claros sinais de reaquecimento, de retomada de investimentos. Claro, são financiamentos de longo prazo e que também tendem a fidelizar o cliente com venda de outros produtos, como seguro habitacional, residencial e etc. Então, toda essa conjunção de fatores nos leva a crer que realmente o Brasil tem que estar mesmo na pauta do dia a dia dos grandes investidores estrangeiros. A Deloitte tem recebido muitos investidores, muitas empresas estrangeiras. Frequente isso, não só no meu segmento financeiro, como em todos os outros segmentos de indústria, onde os empresários vêm para o Brasil para tentar conhecer um pouquinho o nosso ambiente econômico. A grande preocupação com o ambiente regulatório, aspectos tributários. Então, a gente percebe que tem um movimento grande de visita de grandes empresas e fundos querendo conhecer o nosso ambiente. Se intensificou muito nos últimos dois anos. Agora, você imagina associando esses fatores à Copa do Mundo e às Olimpíadas. Pois é, o tamanho do desafio aí é gigante, porque, na verdade, nós teremos que ter investimentos em diversos setores. Infraestrutura, hotelaria, logística, transporte, a coisa vai embora. Então, digamos, esse acaboço econômico financeiro aí, ele passa a ser de fundamental importância dentro desse cenário de grandes investimentos. Meu pai dizia o seguinte, quanto maior a oportunidade, maior a responsabilidade. E aí, nós trazemos essa questão do eixo e do fio condutor, que é essa questão da oportunidade de construir um legado para os nossos filhos nos próximos 50 anos, aproveitando adequadamente essa oportunidade dos 5 ou 7 anos, que se nos apresentam com todos esses fatores relevantes que o Félix abordou. E aí, essa preocupação, por exemplo, que o Félix apontou, de que a questão tributária, a questão da legislação, o Brasil ficou, na minha leitura, Félix, aí para você explorar, nós ficamos 20 anos aí parados em termos de infraestrutura brasileira. Não houve uma preocupação com o Brasil para crescimento, houve uma preocupação muito de segurar a inflação, acho que os fundamentos da economia, de não deixar a questão do dólar, a questão da exportação, quer dizer, nós seguramos o país, seguramos bem, inclusive, acho que foi uma política sábia do Banco Central, mas nós nos preparamos, é como um time que joga na retranca e sai para o contra-ataque. E nós jogamos bem o primeiro tempo na retranca. Agora, essa oportunidade que se apresenta é para nós irmos para o ataque e driblarmos, vamos assim dizer, essa questão dos gargalos. Existe uma preocupação com os gargalos, sejam eles jurídicos, sejam eles de infraestrutura, tributários e tal. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, como é que você enxerga isso aí? Não dá para negar que a Copa do Mundo e a Olimpíada, acho que dois anos de intervalo, é de uma magnitude absurda, né, Tomás? A responsabilidade é muito grande, você colocou bem. Obviamente que a participação do setor privado vai ser fundamental e muito relevante, mas é importante que o governo se posicione muito bem com relação a esses dois eventos. Não dá para resolver ou tentar resolver todos os problemas do mundo politicamente, aproveitando esses dois eventos. É importante ressaltar que, por exemplo, no Rio de Janeiro, você não vai resolver com a Copa do Mundo e a Olimpíada um problema de violência. Mas o governo pode tomar medidas para deixar um legado que justifique o investimento e os atrativos para que os turistas venham ao Brasil, mesmo depois desses dois grandes eventos. Então, o papel do governo de planejamento, de seriedade na condução desses dois grandes eventos é fundamental para que o setor privado se manifeste. Então, não é só o papel do governo, não é só o papel dos comitês organizadores, tem o papel do setor privado associados. A gente precisa entender que esses eventos estão associados a business. Então, se você tem um potencial de crescimento da rede hoteleira para comportar os turistas que virão para o Brasil nesses dois períodos, você precisa entender que, depois desses dois períodos, você precisa continuar com a mesma capacidade de ocupação. Isso implica numa política de marketing do país, para o país atrair mais turistas, gerar toda a economia da cadeia do turismo. Eu diria que fundamental é o planejamento, certo? Você tem que planejar eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas para o legado. Perfeito. Então, hoje, não vou evitar, só um minutinho, vou derrubar vocês, porque a gente está chegando já pertinho da nossa hora de intervalo e a gente está aqui, o Caetano está me cutucando aqui, que o chat aqui está cheio de perguntas para o nosso convidado. Então, o Caetano vai aqui na sorte, ele vai escolher uma pergunta aqui para que o nosso convidado, o Clodomir Félix, possa responder antes da gente para o intervalo. Primeiro, bom dia a todos. Existem alguns internautas aqui enviando suas perguntas, Gilberto. Eu vou escolher uma do Mena Barreto, que é de Morgimirim. Ele faz a seguinte pergunta, tanto para o Félix quanto para o Tomás. O Brasil, na época da hiperinflação, foi alvo de estudos de diversas universidades estrangeiras, de como o nosso povo conseguia viver com ela. Crises como essa foram importantes na travessia do Brasil com essa crise internacional? O dito jogo de cintura do brasileiro conta em tempos de crise? Criatividade é sempre a melhor forma de se sair de uma crise? É uma boa pergunta. Boa. Será que tantos anos de crise nos ajudaram? Para atravessar mais essa? O Mena Barreto faz perguntas muito boas e eu quero agradecer a participação. Na semana passada também ele fez uma pergunta para mim extremamente pertinente. E a minha opinião é que, sem dúvida, qualquer crise nos dá um aprendizado. Mas eu somaria a resposta para o Félix, para ele que também, além de responder isso, traga uma experiência internacional da Deloitte, de como é que essas coisas também são atravessadas lá no mundo. E o fato da Deloitte ser uma multinacional tem essa possibilidade de aprender, o Brasil aprender por si só e o Brasil aprender com experiências internacionais. Bom, pergunta excepcional. É, Boa. Excepcional. Eu acho que a característica... 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 Eu acho que a característica...